A CIDADE NO BRASIL Você tem uma surpresa hoje, dona Ana? Não vou tomar muito do seu tempo, dona Vitória. Eu lhe prometo, sente-se. Eu já mandei passar um café. É muito capaz da senhora não gostar do que eu tenho para lhe dizer, dona Vitória. Eu só posso saber se gostei ou não gostei depois de ouvir. Diga então, por favor. Que a senhora tem sido muito boa para mim e para toda a minha família, dona Vitória. Já estive aqui uma vez e já lhe disse, pode passar cem, mais cem anos. Nunca vou poder lhe agradecer tudo que fez pelo meu povo, não é? Mas o que é justo, é justo. E agradeço de coração. Mas não vou permitir, nem nunca me ensinar a permitir que façam alguma coisa errada com meus filhos e nem com ninguém de minha família. Nesse ponto nós pensamos exatamente igual, dona Ana. Acho que é por isso que eu gosto da senhora. Porque em certos pontos nós pensamos igual e mais, agimos igual. Quem foi? E com quem foi? Foi com minha Mariana. E foi sua neta, dona Bruna. Que toda a bondade que a senhora fez para meu povo, sua neta, dona Bruna, está fazendo de maldade com minha Mariana. E a última foi forçar o noivo dela, não é? O seu Júlio, a botar minha Mariana para fora do emprego. O Júlio demitiu sua filha? Sim, senhora. Assim como estou lhe dizendo. Mas não pense a senhora que vinha aqui para que a senhora pegue minha Mariana de volta, não senhora. Se estou aqui e venho aqui é porque o que é certo é certo e o que é justo é justo, não é? Se foi a senhora que apadrinhou meu povo, se foi a senhora que trouxe a gente aqui para o sul, se foi a senhora que deu emprego a Mariana mais Soró, a senhora tem o direito de saber dos fatos no exato como sucederam. Então me diga tudo, Dorona, por favor. Me conte o que aconteceu. É que sua neta, Dona Bruna, queria porque queria que Mariana fosse recadeira dela com o Ciro. E ameaçou Mariana de botar para fora do emprego se não lhe servisse, não é? Se não lhe contasse tudinho que se passava na vida de Ciro. Então eu disse a minha Mariana, Mariana não se preste, minha filha, não se preste a um papel desse. Daí que a senhora já pode imaginar, não é? Sua neta cumpriu a ameaça. Dona Vitória, essa é a verdade. Foi eu que não deixei Mariana servir de capa, não é? De recadeira. Nunca menti para a senhora, não. E não houvera de ser agora que ia lhe passar uma mentira. É isso, Dona Vitória. Que a senhora me desculpe de ter lhe tomado o seu tempo. Eu vou pedir ao Didio que leve a senhora para casa. Obrigada, Dona. Eu acredito na sua verdade. Como eu já lhe disse, em muitos pontos nós pensamos igual. E agimos da mesma forma. O Luigi já vai levar para casa a senhora.